Mais uma vez, bom dia definitivamente agora. Saúde bucal, quando a gente fala em saúde bucal, muita gente não leva isso muito a sério, né? Só depois realmente que tá lá... Começa a dor, aí aparece. Doeu, correu. É bem isso, né? É verdade. Porque o brasileiro é um ser humano relaxado, por natureza. Mas por que que é assim? As pessoas só vai, a hora que tá doendo. Sendo que prevenir é muito mais barato e muito mais em dolor, né? Vamos dizer assim, bom dia definitivamente. Bom dia. Na verdade, assim, a cultura brasileira em relação à saúde oral, ela vem sendo melhorada ao passar dos anos. Então a gente bate sempre nessa tecla de prevenção, de cuidado. E agora tem aumentado o número de pacientes com prevenção. Mas é, realmente, as pessoas deixam a rotina invadir e elas, enquanto não tiver algo que pare elas, que impeça de progredir aquela rotina, elas têm dificuldade em tirar o momento pra si e pra se cuidar. Mas as coisas estão melhorando por causa da escola também, né? Muito, muito da, de ensinar já as crianças na escola, a importância da escovação, do cuidado, né? Tá melhorando bastante. Eu sempre falo pros pais que levam que as crianças, elas estão numa idade que elas estão construindo hábitos e estão aprendendo. Então, a escola tem ensinado bastante, mas os pais precisam incentivar isso em casa. Então, precisam realizar, os filhos precisam ver os pais higienizando, precisam ver os pais indo ao dentista pra eles levarem a sério. Eu falo assim, se a gente não sabe o porquê de fazer aquilo, a gente não faz só porque tem que fazer. Então, quando eu vejo, às vezes eu dou esse exemplo pros meus pacientes. Quando eu tô fazendo uma receita de bolo e daí tá lá, ai, tire a pele da gema do ovo. Eu não tiro. Mas se explicar, ai, tira porque tem cheiro. Daí você se atenta a tirar aquela pele. Então, se a gente consegue explicar pras crianças o porquê que tem que higienizar, porquê que a higienização de se dormir é a mais importante. Olha, filho, por quê? O bicho da cárie, ele vai se alimentar as placas que estão na sua boca. E quando a gente dorme, a gente não produz saliva. E a saliva é um potente combate à cárie. É um protetor. É um protetor. Então, diminui esse fluxo salivar à noite, é muito mais fácil ter cárie durante a noite. Elane não tem esse problema, ela baba. Olha só. Não baba. O bule foi semana repassada, mas brincadeira, né? Brincadeiras à parte. A questão da tecnologia também facilitou pra que as pessoas cuidassem melhor dos dentes. Pastas de dente mais modernas, escova mais moderna. E o próprio tratamento dentário. E o tratamento, exatamente. Muito mais moderno do que era antigamente, né? A gente tava comentando sobre isso aqui agora há pouco, né? Porque, na verdade, a dor era terrível antes. E hoje... Correu de novo, né, Kiko? Hoje em dia, a gente tem bastante tecnologia. Então, a gente tem máquina que faz anestesia sem dor. Kiko, tava falando mal da anestesia até agora. Vou te convidar pra ir lá conhecer. Horrível. Horrível. Ele não conhece essa anestesia ainda, gente. A gente tem scanner pra não precisar moldar com aquele produto. Tem câmera interioral. Então, a gente tem diversos meios de tornar mais confortável aquela hora do paciente naquele momento. O doutor... Pois é. Antigamente, você ia fazer... Antigamente, se falava pivô. Né? Hoje já mudou. É. Pivô era das antias. Não era, não era. Era verdade. Hoje já mudou. O cara colocava aquela massa na tua boca. Vai lá, parecia cimento. Aquela massa de colar a parede. E você fica raci babando. Tudo dá uma vontade de rumentar o rio. Agora as coisas já mudaram. Já estão mudando. A tecnologia já permite você fazer uma espécie de um desenho. Sei lá. A coisa mudou. A dor do dentista também mudou. O paciente sente menos dor hoje no dentista. Com certeza. O atendimento é muito mais confortável. Como eu falei. Uma vez anestesiado, o paciente já está confortável naquele atendimento. Então a gente conseguiu essa mágica que torna o momento da anestesia mais confortável. E até a própria limpeza. Todos os procedimentos hoje em dia eles são mais tecnológicos e mais confortáveis para o paciente. Doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui e você vai me responder depois da nossa hora certa. Certo. Quais são hoje que você atende lá os principais problemas bucais que chegam na sua clínica para você atender? Falar, não, esse aqui realmente é a incidência de maior problema que a gente tem. Mas é 30 segundos. Sicredi informa a hora certa. 93 FM 8 e 45. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 600 mil em prêmios. Sorteios semanais de mil reais. E dois grandes prêmios de 100 mil reais. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo Suzete. Mais energia no seu dia. Manhã. 93. 8 e 46. Eu deixei uma pergunta pra doutora. O que mais chega na sua... É cadeira que se chama ainda, né? Já mudou o nome. Não, cadeira. Na cadeira ainda, pra tratamento que dá mais incômodo pras pessoas. Com certeza é o canal, né? Que é o que dá mais dor pro paciente. Então, a gente tava até discutindo aqui. O que mais faz o paciente ir ao consultório, procurar o atendimento, é a dor, geralmente ocasionada por canal. Que é o canal, gente. Na verdade, assim, o dente, ele tem a polpa dentro do dente, né? Que é onde a gente tem inervação, oxigênio, é o nosso contato com o resto do corpo. Então, uma vez uma cárie não tratada, ela vai se aprofundando até chegar nessa polpa. E daí dá dor de canal, que é uma das piores dores do corpo humano. Ô, doutora, a gente tem duas dentição. A primeira dentição é a dente de leite, que a gente sabe. Hoje, já tem até tratamento pra dente de leite, aquela coisa toda. Antigamente, a mãe catava e tá aqui. Lembra? É verdade. Era, amarrava uma linha, pá, era bacana, era legal. Era legal, né? Duas dentição. Só que o problema é o seguinte. A cada vez mais a gente vê pessoas que nascem com a arcada dentária. A gente, os antigos chamam de dente encavalado. Isso. Há muitas pessoas que não se atentam pra cuidar disso. Porque isso é um problema seríssimo pra pessoa manter uma saúde bucal devido à questão... Às vezes a gente fala muito em estética, viu, Elen? E esquece da funcionalidade da boca. E interfere muito. Né? Da mastigação correta, de você mastigar os alimentos, essa coisa toda. Hoje a incidência tá grande ainda nessa situação, doutora? Tá grande. E a gente tem uma certa dificuldade de mostrar a importância do tratamento preventivo em oclusão também. Porque uma dentição de sírio, que é a dentição de leite, ela já vai interferir em toda a oclusão do paciente. Então assim, a mastigação interfere, hábitos como chupar dedo, roer unha, tudo isso atrapalha o desenvolvimento, tanto de musculação quanto do atendimento dos atendentes. E aí que eu queria chegar, tem que esperar a pessoa ter o dente, depois o dente de leite pra fazer esse tratamento? Ou dá, por exemplo, um pai agora, o seu filho, geralmente com 5 anos, você tem os dentes basicamente todos lá? Isso. Ele já notou que o filho tem um dente encavalado com 5 anos, ele fala, bom, eu vou começar a tratar agora que fica mais fácil, ou depois que tem que se arrancar aqueles dentes de leite e tal, ou já pode começar a tratar mais cedo, não é melhor? Melhor, já pode começar cedo sim. E o importante é porque existem alguns casos que se não tratado na dentição de leite, eles se tornam cirúrgicos. E muitas vezes acaba deixando de tratar. Então, tratando enquanto tiver dente de leite, o tratamento é muito mais rápido e muito mais barato e melhor. Então fica mais completo. Porque até tem uma questão cultural também, que assim, às vezes a pessoa, né, antigamente os pais falavam assim, ah, a gente não pode mexer nos dentes de leite, tem que deixar natural, porque é a hora que vêm os dentes definitivos que a gente pode mexer, né? E isso ocasiona problema. Então, nesse sentido, hoje a tecnologia faz com que as crianças, já com os seus primeiros dentes, já comecem a fazer tratamento. E assim, gente, é tão incrível como a saúde bucal, ela é, não é, a gente é um só, né? Então, nada é separado. A saúde bucal interfere em todo o corpo. Então, desde a amamentação, o bebê, ele tá se desenvolvendo tanto em questão de ossos, quanto em questão de musculatura. Então, se a gente tratar nessa fase, a gente não tá tratando só dente, a gente tá tratando osso e músculo. Então, a gente consegue abrir maxila, se precisar, que às vezes tem, e que depois que passar dessa fase, a gente não vai mais conseguir trabalhar essa parte. O Brasil hoje, a gente pode considerar que tem uma saúde bucal razoável? Olha, o Brasil, ele vem evoluindo bastante. Então, assim, o índice de CARE tá diminuindo, mas isso ainda é muito, a gente vê muita diferença socioeconômica. Então, é assim, eu acho que estamos melhorando, mas precisamos melhorar mais. O tabu ainda continua com os velhos, igual eu, assim? Continua. Gente, é incrível quando muita gente tem trauma e muita gente tem receio, a gente fica assim. A gente que é do meio odontológico, então, pra gente é natural, fica até assustado quanto gente tem trauma por conta de alguma vivência. A senhora já conversou com o seu pai a respeito dos buticão antigo, né? Que falava. Dos buticão. É. Buticão é que arrancava, né? Arrancava os dentes do buticão. Hoje não, hoje tem a cirurgia, você abre, você tira e tal. Bem mais delicada. E você costura, você faz, é uma cirurgia. Tudo bonitinho, né? Antigamente você catava com alicate, parceria, pisava na cabeça do cidadão e puxava. É verdade. A odontologia é uma área que aqui no Brasil, as faculdades de odontologia de modo geral, a pesquisa odontológica, ela tem um destaque mundial no Brasil. Então a odontologia, ela evolui muito rápido. Todo ano tem tecnologia nova, tem procedimento novo a fim de tornar mais confortável. Por isso que os mais novos hoje, que estão mais antenados, são aquelas pessoas que já não têm o medo do dentista. Agora, ele sabe que ele vai no dentista, quanto antes ele for no dentista, mais barato vai se tornar o processo e mais indolor. Agora, os mais antigos, que já passou por algum trauma antigo. Porque, cara, se você pegar a odontologia de, vamos colocar aí, 20 anos atrás, pra agora, não existe comparação. É você comparar um Fusca com a Ferrari. É verdade. Eu ainda peguei essa parte aí ainda, viu, de remoção de dentista. Por isso que os mais velhos, antigamente, Dona Eliane Neves, você arrancava os dentes porque não obturava, parceiro. Você colocava a ponte, a chapa, os negócios. Quer dizer, era muito mais complicado. E se tinha, era muito caro também, né? Na verdade, sim. As duas doenças mais frequentes na saúde, eu falei, a busca pelo atendimento maior é de dor canal. Mas a incidência maior é gengivite, que é a inflamação na gengiva, e a cárie. Então, às vezes, o paciente passa o fio dental e sangra e acha que é normal. Não é. Tá com uma inflamação na gengiva. E tudo isso tem uma evolução que vai levar à perda do dente. Então, eu falo que a gengivite, às vezes, ela é até pior, porque ela envolve todos os dentes. Como é uma doença na gengiva, ela vai dando reabsorção no osso. Ou seja, perde o osso. Quando não trata a inflamação da gengiva, passa pro osso. Perde o osso. E são aqueles casos que a gente vê que a pessoa, ai, o dente saiu, o dente tá mole, porque perdeu estrutura. O osso, não tem mais osso segurando aquele dente. Tira vários. O nosso dente é um osso do corpo? Não. O nosso dente, ele tem um tecido mineralizado, mas o osso é um tecido um pouco diferente que sustenta o dente. Mas ele é uma espécie de um osso ligado no osso. Vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Se você tiver alguma coisa que interrompe esse fluxo no meio, você tá com problema. A gengivite é um dosso. A gengivite é um dosso. A doença na gengiva, ela passa pro osso e o osso, com essa briga com as bactérias, durante a inflamação, ele reabsorve. O que é isso? Ele vai baixando, vai perdendo o osso. E tem cura. E a gente consegue estabilizar. Mas quando tá em estágio avançado, a gente não consegue devolver o osso. Por isso que é tão importante a prevenção. Mesmo agora com esse produto, que tem um produto agora que os caras, eu tava lendo, falou que a gente ia falar do senhor de bucal fulê, né filha? Tem um produto agora que ele, tipo, calcifica, simula um osso, sem necessariamente você... Antes você tinha que tirar um osso pra colocar. Tem um biometrial. Agora você... Isso, tem sim. São ossos, a gente compra ossos particulados e a gente consegue fazer um enxerto. Então quando a gente perde, a função do osso é segurar o dente. Então quando a gente perde o dente, o osso também reabsorbe, ele também some. Por isso que às vezes a pessoa decide fazer o implante, quando vai fazer já não tem osso, pra colocar aquele dente. Aí a gente usa o enxerto. Por isso que se fala da boca murcha quando você extrai o dente. Exatamente, é isso mesmo. Quando você extrai um dente, automaticamente ele, o seu corpo já sabe que ali não tem mais nada, então ele não precisa daquela estrutura toda, ele sozinho já. E às vezes que por conta de tabu dos procedimentos, a pessoa deixa de voltar a ter uma mastigação completa. Por falta, simplesmente, por medo e por falta de ir. Porque quando você se informa, você vê que não é tão complicado. Procedimento simples, você consegue devolver a mastigação e a estética também. A doutora falou numa coisa que a gente não leva em conta, Helene Neves. Aí às vezes você tá sentindo dor de cabeça, você tá sentindo uma série de dores, você acha que é uma outra coisa. E não é. É de você tá mastigando errado, a absorção dos alimentos está de maneira errada, tá forçando demais o seu intestino. Quer dizer, ainda o... Nós temos esse problema ainda de não cuidar da questão da mastigação, né doutora? E isso pode encarretar numa série de outros problemas. Isso é muito verdade, gente, porque às vezes o paciente, por exemplo, paciente a maioria busca, eu falei, busca por dor e busca por estética. Na verdade é isso, por prevenção quase não tem, então a estética também causa. Às vezes o paciente vem porque perdeu um dente da frente e daí você tem que explicar pra ele que você tem que arrumar desde lá de trás, porque tudo interfere. Então a mastigação, quando você oclui só na frente, por exemplo, quando você morde mais na frente, vai te dando dor atrás, vai forçando mais, vai virando um dominó, um efeito dominó. Porque você tá forçando mais um dente do que outro. Então dá dor de ouvido por conta da mastigação, dá dor aqui na ATM, na... como que eu posso falar aqui? Aqui é onde a gente abre, fecha aqui no maxilar, dói. A junção da mandíbula. Isso, a articulação aqui que junta a maxila com a mandíbula, parte de cima com a parte de baixo. Tudo isso alterado, por conta de falta de dente ou algum outro problema. Então se a gente tivesse cuidado, pessoal, de ter prevenção, a gente consegue evitar tanto problema de uma forma muito mais tranquila. Ô doutora, uma das formas de prevenção a mais comum é a escovação do dente, né? Com certeza, e a mais importante. E a mais importante. E as pessoas, elas, mesmo sendo uma atividade rotineira, que no mínimo são três vezes por dia, que seriam as três refeições, as pessoas, elas escovam os dentes da maneira correta? Não, esse é o principal problema. A gente, na verdade, não tem um lugar que te ensine a escovar o dente, né? Então as pessoas simplesmente escovam. E além de não ser da maneira correta, geralmente rápido, muito rápido e geralmente com força. Então isso também pode acarretar alguns problemas. E o tipo de escova também interfere, né? E o tipo de escova. O tipo de escova, gente, ideal são escovas de cerdas macias, porque daí você consegue higienizar sem prejudicar a gengiva. Escovas de cerdas iguais, então às vezes a gente tem algumas escovas que tem cerdas mais altas, cerdas mais baixas. Então o ideal é que sejam as cerdas retas, de preferência que a cabeça não seja muito grande, pra você alcançar todas as regiões dos dentes. Sabe um exemplo, rapidinho, que uma vez eu vi da escovação, que muita gente acha que quanto mais dura é melhor, né? A escova. Só que uma vez uma dentista, acho que eu vendo um programa de televisão... Isso não é paria de aço não, menino. É, ela deu um exemplo assim, que o nosso dente é como se fosse uma superfície de uma pia de lavar louça, né? Vamos supor, se você pega uma escova, essas escovas de lavar o pé, que dá a entender que seria a escova dos dentes, você passa, ela não limpa. Quando você pega uma buchinha, por exemplo, com aquela parte amarela, você passa, você tira toda a sujeira, né? Ela deu esse exemplo e depois de então a gente sempre procurou comprar escovas mais macias. Olha, detalhe, doutora, eu fui... tem que aprender, né? A gente vai aprendendo. É muito caro pra você manter a sua saúde bucal no sentido de escovação, você sabia, dona Eliane Neves? Porque você tem que trocar periodicamente a sua escova a cada 30 dias, que é o ideal. Aí o médico perguntou pra mim, quanto tempo faz que você troca a escova? Eu falei, cara, eu comprei o ano passado, ele falou, você tá louco. E outro detalhe, a gente pega a escova e pá, em cima da pia, deixa lá e vai embora. Filho, a hora que você for escovar, aquele trem tá cheio de bactéria, né? Então tem que ter todo, você coloca, tem aquela caixinha dela, aquela coisa toda, e a cada 30 dias, que é o ideal trocar escova, né, doutor? Uma dica pra quem quer saber se tá na hora de trocar escova, ou se tá escovando muito forte, é analisar as cerdas. Então se suas cerdas estão abrindo muito rápido, talvez você esteja forçando demais. Daí tá o momento de dar uma cuidada. A gente fala mais assim, 30 dias, na verdade, eu não gosto de dar um tempo certo. Eu falo assim, olha a sua escova. Se ela estiver começando a abrir, assim, já tem que trocar, mesmo que for antes dos 30 dias. Agora também, se ela não tá abrindo, mas tá há 3 meses, também já tem que trocar. E outro detalhe, quem disse pro senhor, seu Anderson, que a maioria escova o dente 3 vezes por dia? Tem gente que escova 1 e olha lá! Não, eu digo assim, que o certo seria no mínimo 3 vezes por conta das 3 refeições. A cada vez que você comer, você escova o dente, fiel e dela. E o fio dental, né gente? E o fio dental. É um assunto meio esquecido. Doutora, é, todo dia, agora atenção gente, presta atenção, você que tá em casa, minha amiga dona de casa, você que tem filho, essa coisa toda aí, ó. Todo dia tem uma pasta de dente nova recomendada pela Associação Brasileira dos Odontologistas. Tem mesmo. Não é verdade. Você chega no supermercado, na sessão de pasta e sabonete, você não sabe se tem mais sabonete ou mais pasta, é diferente uma da outra. Pra dona de casa, pra criançada, eu não quero que a senhora dê nome, todas as pastas, ela tem eficácia ou tem umas, cara, tem umas caras pra caramba, que inclusive é até salgada, uma vez eu comprei lá, ela tem gosto de sal, que ele tem lá. Tem diferença realmente na pasta de dente? Olha, eu vou até aproveitar esse gancho pra falar um pouco das pastas clareadoras. Já vou responder essa pergunta. As pastas clareadoras, por exemplo, a gente tem pastas comuns de diversas marcas, diversos sabores, e pastas dessensibilizantes, pastas clareadoras com diversas funções. As pastas clareadoras, por ela ter essa ação pouco clareadora, elas são muito abrasivas. Então elas acabam tendo um desgaste na superfície do dente, e com o uso contínuo pode aumentar a sensibilidade. Então isso é importante eu falar pras pessoas que usam essas pastas todos os dias. Ela é uma espécie de areinha, vamos colocar assim. É igual sabonete esfoliante. Isso. Pra resumir melhor, pra você poder entender. É igual um esfoliante. Exatamente, um esfoliante. Na intenção de tirar uma camada pra tornar mais claro, ela acaba, fica desgastando o dente. Então isso é ruim. Agora a questão de todas as pastas, o importante da pasta é ter flúor. Então agora a gente vê muito esse negócio de natural, e em pasta a gente tem que ter flúor. Porque o flúor, ele ajuda a combater a cárie. É como se fosse, a cárie tá tirando um tijolinho do dente, abrindo o buraco, e o flúor tá colocando. Então se você escovar os dentes as três vezes por dia, no mínimo, você tá colocando mais tijolinho no dente do que a cárie estaria tirando. Então você tá conseguindo manter aí. Se você não tem esse cuidado, a cárie vai acabar tirando, assim, tirando o tijolinho, pode fazer uma cavidade, um buraco no seu dente. Então o importante é que a pasta tenha, no mínimo, 1.100 ppm de flúor. Isso tá especificado na cárie. É, dá pra você olhar lá. Se tiver 1.100 ppm de flúor, independente de marca, sabor, ela já está apta pra cuidar da sua saúde. E inclusive a infantil, porque muita gente tem dúvida se usa pasta com flúor em criança. Criança tem dente, tem que ser pasta com flúor. Tem que tomar cuidado só na quantidade. As escolas passavam, né? Antigamente fazia aqueles negócios a passar, ficava tudo... Na minha época, quando eu estava no pré, ainda tinha esse trabalho odontológico que vinha, era até uma Kombi naquela época. Era bonitinho, tá todo mundo com a bocuna. E levava pra um centro odontológico, que era lá no Caique, inclusive. E daí passava, fazia escovação, passava aquele flúor roxo, azul, não lembro. Ficava atancado. A gente teve um projeto na clínica com as crianças até 10 anos, nessa intenção de criar o hábito. A gente escova, passa o evidenciador de placa, que mostra onde não foi escovado. Então a criança vê a cor, ela escova, aí a gente aplica esse produto, aí ela consegue ver aonde ficou mais escura, porque a escova não passou por ali da maneira correta. Ó, 9.1, a gente precisava conversar mais com a doutora, mas a gente está bem apertadinho aqui. Mas deixa eu só fazer uma última pergunta, antes da Ilane fazer a dela. Doutora, a gente escova os dentes, as três vezes por dia, como diz o Anderson, mas nós esquecemos uma coisa muito importante, que é horrível, horrendo. Eu vomito todo dia quando eu vou escovar a língua. É a parte da língua aqui, porque não adianta, você come e fica o resíduo aqui. E tem que escovar. E tem que escovar, e é horrível fazer isso. Quer dizer, não adianta nada você escovar o dente e não fazer uma higienização completa. Para isso surgiu aquele negócio lá, até para ajudar, né? Se não escovar a língua, adiantou escovar o dente? Olha, na verdade, assim, tem que escovar a língua e tem que passar o fio dental também. Então se a gente... Eu rio, né? Tem que fazer até por conta de hálito, de ficar resto de placa dali. Da língua, gente, está tudo junto, vai passar para o dente igual. Então você tem que fazer uma higienização completa. Ó, e a Elayne, a maioria não faz, tá? Não faz mesmo, né? Não faz, não faz. Uns dias assim, mas eu não tenho tempo de estar passando fio, né, dental. O fio dental é mais difícil. Nem sabe que por causa... Por isso, não passaram o fio, você acaba adquirindo uma carne, né? Porque é lá escondidinho que fica aquele restinho daquela carne, né? Ou até o alface, né? Porque o alface não é dura, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não estou sentindo a carne, eu não estou sentindo o alfá, né? Não está sentindo. Mas não é o alimento em si só que causa a carne. Na verdade, fica aquela placa que você não vê, que é o alimento fermentado. Verdade. Eu ia perguntar, na verdade, naquela hora, Kiko, sobre a pasta. É para quem tem os dentes sensíveis. Qual é a pasta mais recomendada, doutora? Porque, assim, tem várias, né? Como diz, o mercado é amplo. Mas, e qual é aquela que realmente vai fazer a diferença para quem tem os dentes sensíveis? Olha, para quem tem sensibilidade, a gente recomenda as pastas próprias, independente da marca. Tanto da Colgate, quanto do Sensodine. A gente tem um resultado bacana no uso delas. Elas ajudam, sim, a diminuir um pouco a sensibilidade. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Qual que é a causa dessa sensibilidade? Porque existem causas muito locais que daí a pasta não trata, entendeu? Por exemplo, se for a causa da sensibilidade for em trincas ou for que a gengiva subiu, às vezes a gengiva sobe e fica um pedaço da raiz aparecendo, dá sensibilidade. O ideal, sabe o que é? É você ir lá na clínica sorrisos com a doutora com essa sensibilidade. Faz uma avaliação. Uma avaliação. Ó, pasta não vai resolver o seu problema. Exatamente. O que vai resolver o seu problema é uma intervenção. Senão você vai continuar tendo dor de dente. Tá na live aí, Pablo, o telefone da doutora? Já tá na live já, viu? Ó, a doutora é uma simpatia, né? Sim. Tá fazendo até quase eu perder o medo. Vamos lá, vamos lá. É uma simpatia. Quem quiser visitar a clínica sorrisos, como é que faz, doutora? Gente, quem quiser visitar a clínica sorrisos, pode passar lá na Júlio Campos. Pode ligar pra gente também, manda um WhatsApp, dá um alô, que a gente já combina um horário, faz uma avaliação. E assim, o nosso diferencial, na verdade, não são nem todas as tecnologias que a gente tem. É o nosso atendimento. A clínica, ela é formada por uma equipe de especialistas, a gente atende todas as áreas e a gente tem um atendimento mesmo. Nossa prioridade é o paciente como um todo. Agradecer à doutora Pâmela, é uma simpatia, né? É uma simpatia. A gente ia conversar mais aqui, mas infelizmente hoje daqui, vamos falar sobre pele daqui a pouco também, que é um outro problema. Gente, na boa, acho que não tem nada pior que dor de dente. Não tem, tá? Eu resumi uma coisa pelo que a gente conversou aqui hoje. Nada mais faz do que uma pessoa aí na dentista, vamos falar o nome popular, do que a dor. É. Então, pra que sofrer? Espera a dor, né? Pra que sofrer, meu amigo? Porque o povo brasileiro é relaxado, filha. Eu falo isso faz horas. Sofre duas vezes. Sofre lá e sofre no bolso. Sofre no bolso, porque se você prevenir, você vai ter um menor custo, e isso é a Organização Mundial de Saúde que diz isso, que a prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Muito mais. Né? Você já pega o seu filho, a sua filha agora, você já mantém periodicamente um tratamento pra essa criança, ela vai ser uma criança com dente saudável, não vai ter problema no futuro. Não vai ter medo do dentista, porque vai se tornar natural pra ela. Entendeu? Os cavalo velho não aprende truque novo. Pronto. Vai ser borra. É verdade. Mas os novinhos, ele já vai aprender pra a gente não ter problema no futuro. Os problemas que a gente tá tendo hoje, né? Porque o Brasil era um país de desdentados até uns anos atrás. É verdade. E não sou eu que tô dizendo, era a Organização Mundial de Saúde que dizia. E hoje ainda, Kiko, de tantos pacientes que vão lá fazer avaliações, difícil, o número de pacientes que tem todos os dentes não é alto. E assim, gente, vou aproveitar pra falar, o dente não cai, o dente não sai sozinho, não se perde o dente sozinho, a gente pode morrer com todos os dentes da boca se a gente cuidar. É, e só cai se você tiver problema. Exatamente. Não tem jeito. Não cuida aí. É, alguns você precisa tirar. Tem o dente do sismo. Pelo amor de Deus. Que é horrível. É sismo mesmo, né? É. A gente vai um dia falar aqui pra dizer, doutor, pra falar o dente do siso. O siso é horrível. É o dente do juízo. É. Né? Eu não sei pra que que inventaram esse dente do juízo. Não, por que que ele existe? Pra te dar dor, filha. É igual a pente. É, pra te dar dor. É porque se a gente tem que tirar ele, por que que ele existe? Ou ele não nasce direito, eu não sei por que que ele não nasce. Acho que ninguém na face da terra que tem o siso. Não é, doutor? Eu já tirei todos. Não tem jeito. Ô, doutora, obrigado pelo carinho. Obrigado pela... Eu te agradeço, gente. É muito importante essa semana da saúde, esse programa da rádio aqui. Faz diferença a gente cuidar da saúde do corpo todo. E a boca é a porta de acesso, meu filho. E vou falar uma coisa pra você. É, deixa eu ver aqui. Passa o telefone da doutora Pamela aqui, ó. Quem pediu pra mim aqui foi... Deixa eu ver aqui. Doutora, pode passar aqui pra gente. É, Aline. Ô, Aline, nós já vamos passar. Fala aí, doutora. Qual que é o telefone? Oi, Aline. O telefone da clínica tem o WhatsApp. É 9996-5338. 9996-5338. E tá na nossa live também lá, tá bom, Aline? Qualquer coisa, só você entra lá. Obrigado, doutora Pamela. Obrigado mesmo. Um grande abraço a todos lá da clínica, tá bom? Obrigada, gente.